Música 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 Quem tá feliz não grito aí alegria, 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 alegria Em nome da nossa presidência, dos nossos caros presidentes Elisado Coelho, Felipe Castro, Edu Sanguista e Eduardo Santos Agradecem a toda a nossa comunidade, todo o empenho, toda a raça e toda a luta Por esse terceiro lugar do carnaval de São Paulo, muito importante Uma disputa linda e Deus nos abençoa com esse terceiro lugar Uma salva de palmas e um grupo de bateria pra minha escola linda Quero pedir também uma grande salva de palmas E eu vou contar até três E eu quero ouvir da boca de vocês Força Alessi A nossa madrinha Alessi Brandão não pode vir ao nosso desfile Pois está se recuperando Mas se recupera bem com força e saúde Nessi Brandão A família da tua pé te ama E no três é força Alessi Um, dois, três Força Alessi Hoje é dia de que, Chocolate? Hoje é dia de vitória Hoje é dia de que, Keylar? Hoje é dia de vitória, Doce Hoje é dia de que, Adriano? Dia de vitória Quando é em casa e se é muito a mexer Atira Estefano, hoje é dia de que? De vitória Demetro, hoje é dia de que? Vitória Iro na escola Vambora, 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 vambora Vambora, 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 v Toma na mão, toma! Toma na mão, toma! Toma na mão, toma na mão, vai! Gustavo, já diga em vir! Vambora! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O seu azul é o brilho do céu infinito Nos faz sonhar, o seu tempo não vai ser um preto O amor, a rezoar seu barrilhão A encantar, ser feliz, é ter você no coração No cada qual vai emocionar a multidão A te exaltar, é raízo Nos faz sonhar, o seu espírito Mara e alaiá 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 Sente essa energia positiva, sente essa vibração Vibração, alegria, alegria Eu já vou ter alegria É do sambista Chama da Bahia Chama do sambinho da Bahia Chama do sambinho da Bahia Um, dois, três Rádio, três, e... Todo mundo na palma da mão Tchau, 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 tchau Todo mundo na palma da palma da mão Palma da mão, palma da mão Todo mundo na palma da palma da mão Balma da mão, palma da mão Pela Regina Mostra pra lá pro fundo como é que é o Samba da Bahia Palma da mão Que ninguém, que ninguém, que ninguém Estela Oliveira Mostra como é o Samba da Bahia Palma da mão, palma da mão Diamante Vanessa Demetra Diretamente dela de fascista da cadeira Cuida da tua fé Palma da mão, palma da mão Eeeh, é Bahiana Bahiana boa Alele, é Bahiana E o Samba da minha salsinha Remexe, mãe Pega o vatapá Tem que de acarachê Tá doleiro de aiá Eu disse, é Bahiana Bahiana boa Alele, é Bahiana Bahiana boa É o Didi É o Didi É o Didi Tá doleiro de aiá É o Didi 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 É a o Didi É o food É o iluminio É o Didi É o Didi No 3 é axé No 3 é força No 3 é vitória No 3 é axé 1, 2, 3 Axé Vibra, 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 energia positiva Vem com a viva, sim, ó Sim Vai A chapa vai esquentar A luta do apé É tudo nosso Grita pro universo em que eu ouvi A luta do apé É tudo nosso Anda, nascimento, minha delícia Quebra tudo Oxe, maninha Aleluia, aleluia A luta do apé É forte Que abraça e amor Olha o céu de estrelas Nesse paraíso tropical Viva a beijinha da ruta e água de cheiro Na costa dos goleiros Orixá, na Bahia, na Bahia, vem A cheia do meu Orixá Ó meu bem, eu fui lá buscar A joia mais brinda do Criador É pra dar tua fé, o prazer do Equador A Bahia, na Bahia, vem A cheia do meu Orixá Ó meu bem, eu fui lá buscar A joia mais brinda do Criador É pra dar tua fé, o toque do Equador A Bahia, na Bahia, na Bahia, o tambor Enunciou, a bandeira ecoou O toque do Aluxá Caô, cabeça e lei, meu pai chamou Caô, cabeça e lei, meu pai chamou Caô, cabeça e lei, meu pai, minha mãe Criador E a cana já tá no verde. E baiana, baiana boa. E baiana, baiana boa. Que véssima, tem fé e o vantapá. Vem que dia a cana já tá no verde. Oi senhora, senhora dos alegantes. Meu paco já vai fumar, eu vou fumar. E o jovem chamou de lá no mar, de lá no mar. Tô pescando o quanto a maré na meia. Pra nós saber o sorte de eu ser capoeira. Ó meu bom fim, bruxa e arruvia. O doce sorriso dessa gente festeira. Que preserva a vida que Deus deu. Que Deus dá. Samba, ia, ia. Meu abraço, amor. Olha o céu, receba. Esse paraíso tropical. Que vó tá tomando a sede, senhor. 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 A Bahia tem a cheia do meu orixá. Ó meu rei, eu fui lá buscar. A joia mais linda do Criador. É tatuapé, o toque da namor. A Bahia tem a cheia do meu orixá. Ó meu rei, eu fui lá buscar. A joia mais linda do Criador. É tatuapé, o toque da namor. E lá da bota, e lá da bata, o tambor avonciou, na aldeia ecoou, o toque com a ruxa. Caô, cabeça e nele, meu pai chamou. Caô, cabeça e nele, meu pai chamou. E lá da bota, o tambor avonciou, na aldeia ecoou, o toque com a ruxa. E lá da bota, e lá da bota, o tambor avonciou, na aldeia ecoou, o toque com a ruxa. Caô, cabeça e nele, meu pai chamou. Caô, cabeça e nele, meu pai chamou. Música Senhoras e senhores Neste solte, quando a parede, a parede, a turma da sedeira, só que Deus fez a pereira. Onde é o maldito, você é a turminha, o nosso escoberto, dessa gentilezeira. O que é essa caminha que eu desejo? Deixa o fogo, deixa o fogo! É o que é a missão da parede. O que é a turma da sedeira, sai do chão! É verdade, africano, sai do chão! A parede, sai do chão! Jovem pra cima! A barriga é de, maché do meu, oh, bichá, ó, meu Deus, eu fui na piscá. A turma da sedeira, a turma da sedeira, a turma da modela, a turma da piscá. Fundoca, fundoca! Aché do meu, oh, bichá, ó, meu Deus, eu fui na piscá. Às a caminha do rio, o meu Deus, eu fui na piscá. Tchau. 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 Cabeça meu, meu praxe amor, é praxe do final, quando o morte é minha gente, pra mim vai te aleitar, e te dar em pé, todo negro, desapego meu povo, e desde noborada nesse chão, Hori da Patricão João, Ori da Patricão João, Ei Baiana, oianma, 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 poil aquilo e meio, batadar É de dia na casa, é da nobre de lá Eita, eira, eira, eira da vó Eita, eira, eira, eira da vó Que vem, é de show e vem, vai, vai É de dia na casa, é da nobre de lá Oi, senhora, senhoras da verdade E o pão já vai cruzar E o pão já vai cruzar E o pão já me chamou E a nob, e a nob Amém. 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 Amém.